Devolução da direita para a zona de velha direita Lançamento na frente, deixou aquilo Partiu o olho contra o ataque do Curitiba Lançamento na grande hora, buscou, ingressou Bateu para o gol 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 É do Curitiba, dupleta no Atlativa Na marca de dois minutos Contra o ataque do Curitiba Levantamento na frente Cruzamento para exercer o primeiro Na saída do goleiro Vinicius Meteu para o fundo da mesa Da equipe do Atlético E Sem alegria O torcedor coxa pela primeira vez É perdão o primeiro Ele também quer ser o homem gol da equipe do Curitiba Amigo com ele, não tem bombeira Ele futupou, a bola parece quase 14 minutos Jogo quente na Transamérica Lá vem Lucas Vendes Dominou a partilha o Lucas Vendes Vem sozinho, rolou na grande área Língua, domina, marca para o gol 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 É do Curitiba no clássico Na marca de 14 minutos Lançamento, rasteirinho da grande área Língua dominou Bateu um rasteirinho No canto esquerdo Baixo do goleiro Vinicius Da equipe do Atlético Explode Que alegria O torcedor coxa pela segunda vez Língua Do banco para o campo Do campo para a rede Ele também quer ser o homem gol da equipe do Curitiba Amigo com ele, não tem bombeira Ele futupou A bola passou O verão Vinicius levou O Atlético tomou Do clássico da Trensa América 50 Olha o Atlético cruzamento De granjare O escuro O tento toca Bala sopra Língua Bateu Bateu Bala Bateu 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 Fubro Fubro A insistência dele Cezinho Camisa Número 14 Na marca de 29 minutos No segundo tempo O toque No poste Girando Sobrou para ele Cezinho Ajeitou para a palna Esqueda Puzilou Contra a mata Do goleiro Vandereiro Inquipir Com Curitiba, esplorce em alegria o torcedor rubro-negro pela segunda vez. Cezinho, modificando o placar da Transamérica, modificando o placar com a tradiva. Agora você confere, 50% rubro-negro, 50% empolgado em Curitiba. Pro gol! Gol! É do Curitiba, é do perdão, o pé do camisa número 11. Na marca de 30 minutos, um minuto depois, explodem a alegria o torcedor roxa. A nativa na Transamérica, soco quente, é com a mala da cá, o bicho pega, ninguém para. Reboção a mil na Transamérica, o gol de empate de Cezinho a 29, o gol de desempate do Curitiba. Rolou para Renan Oliveira pela meia-esquerda, no câmara-ataque domina. Everton Ribeiro está pedindo, segurou, elemento surpresa, lançamento para Roberto. Lá vem Roberto, está livre pela ponta direita, que nasceu da grande área. Queimou o cruzamento, desceu, mas não foi tudo! É do Curitiba, é do perdão do clássico, é dele. Renan Oliveira, a camiseta número 16, na marca de 47 minutos, contra-ataque de Curitiba. Cruzamento na grande área, apareceu de carrinho o Renan Oliveira. Empurrou para o fundo da meta da equipe do Atlântico. Explode, alegria o torcedor roxa pela quarta vez. Clássico na Transamérica, atletiva na Transamérica. E você, lábio pra você, 50% do coxa branca.